Música Vamos, vamos Deus irmão, vamos todos vamos caminhar Vamos, vamos Deus irmão, vamos todos vamos caminhar Que a ordem tem sempre a edad, tem mãe de São João Que a ordem tem sempre a edad, tem mãe de São João Que o santo é quem está mandando, é quem está vibrando e é quem vai virar Que o santo é quem está mandando, é quem está vibrando e é quem vai virar Corra de estrelas divinas de Jesus, que se me solta a Maria Corra de estrelas divinas de Jesus, que se me solta a Maria Corra de estrelas divinas de Jesus, que se me solta a Maria Corra de estrelas divinas de Jesus, que se me solta a Maria